Olha o estado do Henrique! Mostra o pé! Mostra o pé! Mostra o pé! Mostra o pé! Deita o pé! Aí um e outro! Olha a cara do Henrique! Olha o estado dele! Vira de costas Henrique agora! Anda de motoco! Anda! Anda! Vocês são! Olha a cara! Olha a cara! Olha! Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí